Olá pessoal, aqui é o Ferres. Hoje eu pensei em abordar um tema que é a sobrevivência do mais ruidoso nos próprios canais da YouTube. Nos próprios canais do YouTube a gente vê que tem um número muito grande de acessos principalmente nos canais que a gente não encontra lógica nenhuma. Eu até falei esses dias com um amigo meu eu falei, eu estou ficando velho, de fato, é um fato também, a gente está ficando cada vez mais velho mas tem coisa que não tem lógica nenhuma. E você vê pelo número de acessos e número de pessoas envolvidas que a gente está criando aí uma massa de uma geração que totalmente até sem sentido também porque até humor tem que ter sentido, de certa forma. Então eu pensei nesse tema aí principalmente por causa que eu estive observando alguns canais e assistindo esses canais e tentando encontrar humor nesses canais e assistindo até com crianças, com jovens que andam comigo nos projetos, na ONG e tal, aqui em casa também, quando minha filhada está aqui, minha filha e tentando entender esses canais. Você vê canais de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. Agora são canais que tem muito... aí por isso que é a sobrevivência do ruidoso, do mais ruidoso. Tem muito apelo forte de fofoca, de conversa que não é cultural. Tem muita gritaria. As piadas terminam no meio, assim. O humor termina geralmente no meio. O humor não se completa. Então é uma coisa diferente para falar. E você vê esses canais também, até aproveitando para falar de luta direita que a gente sempre fala, ou canais conservadores, como eles acreditam ser, que também tem muita gente mas sempre tem aquele papo ruidoso, sempre tem aquela coisa de falar mal do outro, né? Nunca é uma coisa cultural. Não é uma coisa que pega vocês e traz para submergir junto. Traz para poder pensar junto, né? Geralmente são focados, por mais que o assunto seja política, realidade e tal, o assunto é entretenimento. É, de certa forma, entretenimento. O cara, ele transmuta aquela página entretenimento. E aí eu vou contar um exemplo de um canal que eu estava assistindo, né? Um rapaz que eu estou assistindo, um moleque novo e tal. E ele fala de temas interessantes e ele resolveu fazer um curso de seis programas, né? E esses seis programas indicam livros e falam de assuntos diversos e tal, o que me interessou muito. Eu até falei, rapaz, o cara novo desse, no quarto dele, né? Um cara no quarto dele gravando ali bem humilde, um canal bem humilde também, que nem esse vlog aqui é. O cara no quarto dele ali tinha um gatinho e tal, tem um quadro atrás, e ele fala de ocultismo no programa dele. Eu comecei a acompanhar esse rapaz durante esses seis programas aí do curso dele. Lembrei de olhar para cá. Uma hora eu vou acertar desde o começo. Eu lembrei, comecei a assistir, e aí me interessando, fui recorrer a livros que eu já tinha, fui adquirir outros livros pelo tema que ele estava fazendo. Ou seja, o canal do cara me ajudou muito, foi um canal muito útil, né? E ele gravou até o sétimo, no sétimo programa, no sétimo documentário, porque para mim são documentários de meia hora, embora só ele esteja falando ali, mas ele estudou muito o tema. É um cara que é cristão, mas estudou o tema de ocultismo para poder falar. E aí no final do sétimo programa eu falei, puta, mó legal, vou lá, vou me inscrever, vou curtir também, né? Porque eu sempre assisti por celular. Então eu fui lá, me inscrevi e tal, no canal dele. Quando chegou no oitavo programa, já era ele falando das perseguições que ele estava sofrendo na internet. E aí é uma coisa que eu fiquei, cara, eu fiquei basbacado, porque eu vi esse cara perdendo tempo, e ele tem que perder esse tempo da vida dele explicando isso, porque o pessoal estava atacando ele, falando que o gato tem a ver com magia negra, que o quadro que ele tem atrás é um quadro de uma pirâmide, que ele era iluminati, que ele era pago pelo governo. Cara, desenvolveram uma teoria em cima de um cara que estava fazendo um curso, explicando um tema, até para ajudar muita gente, inclusive eu, que tenho 43 anos, esse cara não deve ter 20 anos, e ele me ajudou muito explicando temas que eram diferentes para mim, temas que eu não tive acesso desde o começo da raiz, por exemplo, a origem da Kabbalah, por exemplo, o início da filosofia. Esse menino, esse jovem, como ele estudou o tema antes, ele pôde me orientar na leitura, e me orientou muita pessoa, porque tem vídeo dele que tem 30, 40 mil pessoas que estão lá falando, nossa, muito obrigado, eu não sabia do início disso, eu não sabia do início desse ensinamento. Então é um cara que acabou sendo muito útil, não tem esse número de views que outros canais têm falando besteira, mas é um cara que depois foi perseguido ali pelos comentários. Então como que a internet, ela pode ter esse efeito de cauda longa, é um negócio muito louco, e como pode chegar no âmago disso, de virar fofoca, e virar tema do assunto, o gato do cara, virar tema do assunto, o quarto do cara, o quadro que ele tem lá, sendo que na verdade ele estava ali falando de um ensinamento profundo, que mistura religião, filosofia, que traz todo esse conhecimento, que dava para desdobrar ali em várias coisas. Eu mesmo fui atrás de alguns livros que eu tinha aqui, que eu não tinha lido, e que estavam parados, porque precisava de um entendimento para ler esse livro. E esse rapaz trouxe esse entendimento. Se chama Guerreiro Cristão, se eu não me engano no canal dele, é algo assim, o Cristão Guerreiro, é um rapaz que ele, como eu falei para vocês, ele tem uma vertente cristã, um rapaz religioso, mas você vê o entendimento que ele teve sobre o assunto do ocultismo, isso reflete muito no que eu estou dizendo aqui, desse culto de canais que buscam teoria da conspiração o tempo todo, até em coisas que não têm significância nenhuma. Na verdade, como as pessoas não querem se aprofundar, algumas pessoas, claro, muitas pessoas, eu acho, não querem se aprofundar nos assuntos, elas acabam buscando essa fofoca, essa dicotomia, essa coisa de mostrar a realidade do youtuber, em vez de mostrar, em vez de ir atrás do conteúdo, sabe? Então eu pensei muito em fazer esse vídeo focado nisso, assim, como que me espantou depois esse rapaz que fez um curso tão bom, gratuito ali na internet, sabe? Uma coisa que fala muito, e você vê que ele teve que estudar a Kabbalah, a filosofia, ele teve que estudar a origem da filosofia, principalmente por Platão e tal, ele fala da teoria da caverna depois, isso se desdobra e muitas vezes no vídeo dele, e ali através daquele vídeo você vai buscando outros vídeos pra poder você alimentar o seu conhecimento, e aí depois o cara tem que gastar energia pra poder explicar por que ele tem um gato, por que ele pegou esse gato da rua, tal, por que ele criou o gato, e falou, meu, eu não sou nada envolvido com conceita, nada não, eu só quis falar do assunto, né? E eu vendo aquele rapaz se explicando ali, eu pensei, nossa, como a internet pode ser estranha, como que pode ser um negócio voltado pra uma coisa assim que na verdade não, sei lá, é muito louco assim, você ver você ver o cara com um curso pronto, uma coisa que o cara se dedicou muitos meses ali, se não anos de leitura, e depois ele tem que gravar um programa todo se explicando, né? Já aconteceu comigo aqui também de falar uma coisa ou outra, como o vídeo é ao vivo, gravado assim, inteiro, não tem edição, nada, das pessoas falam, ah, você falou aquilo ali, é um sobrenome que não é alemão, é judeu e tal, o vídeo é gravado sem edição, então não tem como corrigir, depois eu faço outro vídeo, eu comento, agora assim, quando o cara fala aqui no vlog, que ele quer que eu explique um assunto que eu tô, que eu já falei, que nem aqui, esse assunto, aí também eu não faço outro vídeo, cara, que eu acho ridículo você interpretar um vídeo, senão o vídeo tá lá, o cara tem que assistir e interpretar, aí você vai, se interpretar um texto, né, já é foda, mas o autor tem que falar do texto quando ele escreve, se você escrever o texto, joga pro mundo, eu acho que o vídeo é a mesma coisa, e esse canal aí me trouxe esse assunto, quando eu fui abordar esse tema, e eu peguei vários livros aqui pra poder falar desse tema, né, peguei a questão do Wikipedia também, que as pessoas vão lá, colocam o que querem no Wikipedia, e você vai lá beber da fonte do Wikipedia, você não pesquisa além do Wikipedia, então se você só tem essa fonte de conhecimento também é ruim, pesquisei alguns outros canais também que estão sendo mais referências de que jornalistas, embora também os jornalistas sejam contaminados pelos donos da empresa, né, então é um tema que eu pesquisei muito assim, pra poder falar, né, e essa sobrevivência do mais ruidoso, me preocupa isso, porque se o cara faz um canal e ele tem, ele grita, ele fala foda-se, ele fala palavrão, ele tem expressões muito fortes, as pessoas às vezes tendem a dar credibilidade maior do que no assunto que é mais profundo, como eu disse, esse canal, por exemplo, aqui é um canal que eu tenho que pegar vocês e a gente submergir junto, né, não dá pra poder fazer um assunto de um minuto falando porcaria, sabe assim, então de repente a gente perde no número de inscritos, perto desses caras, mas ao mesmo tempo é isso, é o público que a gente quer e o assunto útil que a gente quer pôr na vida dessas pessoas, assim, eu achei muito louco esse cara ter trazido, esse jovem, ter trazido, acho que é cristão-guerreiro, guerreiro-cristão, pesquisem lá, assuntos tão importantes como ele abordou e você vê que ele é um menino ainda e no final ele tem que fazer um vídeo explicando o que é dessas teorias e ele fez um vídeo muito bom sobre teoria da conspiração porque ele até põe o exemplo dele de o que está acontecendo com ele, de ter que explicar, aqui também acontece isso, um cara está vendo o meu vídeo aqui, ele pega o Che Guevara aqui aí ele começa a falar o Che Guevara, esse Dostoiévski aí, não sei o que, tá? E ele quer pegar nos detalhes, sendo que o assunto é mais profundo, o assunto, a nossa conversa aqui nesse canal, cada vez eu quero que seja mais profunda, eu acredito e tenho certeza, acredito mesmo na inteligência das pessoas que veem o canal, sabe? Eu acredito que as pessoas ignorantes, as pessoas que não querem aprender, elas saem do canal e as que são ignorantes ou que não têm conhecimento, não gosto de falar ignorantes, mas que não têm conhecimento, elas querem ficar no canal para aprender alguma coisa, agora você não poder aprofundar o assunto porque você acreditar que as pessoas são burras ou que elas só querem rir ou que elas não querem ser informadas, eu não acredito nisso, eu acho que cada um tem até seu nicho aí de público, de repente, ou faz o que tem que fazer por amor mesmo, de certa forma. Eu sempre indico livros aqui nos canais, sempre falam de vários temas, um dia eu falo de ocultismo, outro dia eu falo de igreja, outro dia eu falo de política, a gente sempre fala de política que é uma coisa emergente no país, também não tem como a gente se isentar, mas eu fiquei pensando nisso, o que leva um rapaz a fazer um documentário de bom coração sobre vários temas relevantes que as pessoas não têm conhecimento e no final ele tem que fazer um vídeo se explicando sobre outras pessoas idiotas que entram ali atacando e falando que o cara é contratado pelo governo para desinformar as pessoas quanto ao lado cristão, cara, ridículo assim, é ridículo. Fala aí o que vocês acham sobre isso, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, se você quiser, beleza? Dá o seu like aí, comente o tema que eu falei, se você acha que esse tema tem que se desdobrar mais aqui no canal também, você fica à vontade para sugerir. Eu quero aproveitar para agradecer o pessoal do Apoia-se, vou começar a agradecer o pessoal do Apoia-se aqui, que finalmente a gente terminou o livro Datilógrafo do Gueto, o meu livro de poesias, de textos mais curtos, né? E o meu envolvimento é do hip-hop e tal, e as letras de músicas que eu fiz, tudo veio através desse livro que foi financiado pelo Apoia-se. Então o pessoal do Apoia-se que apoiou esse livro, fica tranquilo, se você apoiou com três, quatro parcelas, você vai receber o livro. Tem gente que falou, eu apoiei só com um boleto de 15 reais, que foi ano passado, e eu não pude mais apoiar, não tem problema, a campanha do Apoia-se está no ar ainda, mas não para esse livro mais, ela está no ar para poder manter esse vlog, manter o escritório lá da Selo Povo, e vocês apoiar tudo o que eu acabo fazendo aí. Mas as pessoas que contribuíram no ano passado com qualquer coisa, que participaram desse projeto, com 15, 20 reais, às vezes cinco parcelas, seis, vai receber o livro, fica tranquilo, porque não é por valor financeiro que eu fiz esse livro, e a ajuda de vocês, assim como você pode ajudar com duas parcelas ou uma, teve gente que ajudou com 12, teve gente que está ajudando até agora, mesmo sabendo que a promoção do livro já acabou, e está ajudando no Apoia-se ainda, certo? Então, é para isso que a gente faz, a gente faz, principalmente, não adianta falar de socialismo, de sistema igualitário, de humanidade, se a gente também não fortificar, quem não pode? Tem uma menina que escreveu uma carta muito legal, ela falou, eu paguei 11 parcelas, eu sei que eram 12, mas a última eu tive um problema financeiro, você vai receber o livro com o maior carinho, autografado na sua casa, tá? O livro está sendo terminada a revisão agora, fica tranquila, porque não é pelo valor financeiro mesmo, então teve gente que ajudou com 3, 4 parcelas, vai receber o livro, e eu vou falar o nome das pessoas que até no prazo determinado ajudaram com algumas parcelas, que seja, e que vão receber o livro, tá bom? Quero agradecer essas pessoas aí, a Janaína Pardi Moreira, o Diogo dos Santos, Heraldo Antônio Costa Júnior, o Eduardo Marchezan, Mirelle Oliveira, Tiago LGN, e a Sandra Lima, eu vou falar alguns aqui, no próximo vídeo eu falo outros, tá bom? Pessoal, o vídeo eu acho que já ficou longo, quero agradecer mais uma vez o pessoal do Apoia, a todos os inscritos que estão aí no canal, e vamos aprofundar mais nos assuntos, acredito em vocês, acredito que a gente tem que ter mais conteúdo, e vamos questionar de verdade, até a presença que a gente dá nesses canais, até a legitimidade que a gente dá para essas pessoas, e quem sabe a gente consegue convencer os nossos familiares, os nossos amigos, que idiotice tem limite também nesses outros canais, né? Tamo junto, é nóis. e aí e aí